O Ministro de Defesa promete se capacita no desenvolve Força Armada. O Ministro de Defesa promete esse esforço e capacita no desenvolve infraestrutura da Força Armada. O Ministro de Defesa promete esse esforço e o Ministro de Defesa promete esse esforço e estabelece esse esforço. Então, a prioridade é a infraestrutura, a prioridade é o esforço e capacita e ter forças armadas, ou meios, recursos, armamento, materiais necessários para se completar requisitos operacionais que se precisa. A prioridade é o esforço e a força armada desenvolveu na Tínan, Ruanulo, Recim e da Barroa, mas tem falta de barra. Estruturalmente, a força é o total de 3.400. Se desenvolveu tanto, 3.600. Mas se você tem conceito estratégico militar, você desenvolveu 5.600. Não depende do orçamento, 6.000. Se for estar o maior general, FFDTL, tenente de general, falou ratelai cateten, Força Armada precisa desenvolver essa área infraestrutura, não instala recursos, sim, e componente de batalhão naval no aerosirá. O plano B, o conceito de emprego, o sistema das forças, tudo faz em barra e depois tem crescimento, quanto tem crescimento, desenvolvimento da Força Nenia. Agora, o italiano é componente terrestre, a unidade, o batalhão precisa de infraestrutura, e depois a companhia é independente, e depois a Força Aérea, nós temos que definir instalações de infraestrutura, nós temos que ralhar, e naval, nós temos que ir em porto, nós temos que ralhar, agora balo, nós temos que ralhar, e o cerceiro, nós temos que ir em porto, nós temos que fazer a liberdade de naça, além de ir, tem que ir a infraestrutura, nós temos que ir a conjunto de instalações, nós temos que ir ao próprio quartel, da instalação militar, depois fazer o treinamento, e depois fazer o alojamento, e depois nós vamos para o bairro, vamos para o nosso bairro, portanto, requer de boa distribuição de barra. Tuira agenda, Ministro Prefeita, se hala visita trabalho direta para a componente terrestre balcão, naval, aéreo, no selucan, João Carlos Bendito Abadi, ZMN.